Senhor, meus demônios me acham no inferno, se isso é bom ou ruim, eu nem me estresso. Vivemos muito bem nesse mundo complexo, e por vezes trincamos o nosso universo. E pela fresca, vê-se a festa, e quando tem pouco, é tudo o que resta. Aqui não é lugar de conversa, beba mais uma destas. Enquanto se procura o sentido, o tempo passa, desapercebido, não olhe para o seu amigo, é você quem está em perigo. Meu nome é Márcio Oito.